Olá meu amigo, como você está? What? Nunca diga, se você não entendeu o que a pessoa te disse, não fala what, você tem algumas opções, sorry, excuse me, pardon, se alguém te falar alguma coisa, você não entender, não diga what, que, sorry, excuse me, pardon, ok? Dá uma olhada nessas belezuras, have a look, se inscreve aqui no canal, participa, o que você quer saber do English? Nós vamos atrás para tentar responder. Muito obrigado, eu sou Felipe Dibi, até a próxima aula.